A música que invadiu todos os paredões, todos Mas não é de qualquer jeito, a brincadeira não é essa Cadê o gritão das novinhas? Cadê a novinha? Cadê a novinha? Cadê a novinha? Cadê a bem aqui? Cadê a sim, cadê a sim, cadê a sim Cadê a doceidade? Sabe aqui, grava dois, o som dos paredões Eu vou dizer, amor, vou falar, vou dizer Mas não é de qualquer jeito, a brincadeira não é Cai, 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 cai de perna aberta Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai de perna no chão Cai, 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 cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai 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 Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai O chão, o chão, o chão Diga, sou como se tira O chão, o chão Esquenta, esquenta, esquenta Esquenta, esquenta Pedir o trabalho